Música Hoje temos connosco os grandes Amor Eletro Conhecidos num hotel no Algarve como o Sai Dai Junto de toda uma quantidade incrível de pensionistas Sim Isto passou-se antes de serem Amor Eletro Continhou o projeto que vocês tocavam versões em bares e tal E vocês foram contratados por um dono de um hotel Para ir lá tocar no carnaval E depois o que é que aconteceu? Digam lá Nós nunca tivemos coisas que corressem mal Correu tudo muito bem As pessoas adoraram Tínhamos pessoas com alguma idade A curtir os colandagang Não sei Não, não correu bem Às vezes há coisas que não correm bem Há coisas que pronto Isto faz parte da evolução Humana Da nossa espécie Que para as coisas correrem bem Algumas têm que correr mal É para dar o passo atrás Para depois dar os outros Claro, até para depois poderes comparar Há uma coisa que corre muito bem Lembras-te daquele time em que fomos apedrejados por velhos? Sabes uma coisa A partir daí foi tudo brutal Correu tudo muito bem Tudo Mas a partir daí foi a partir de cima Nós nunca levamos a sério um elogio Nunca Porque sempre que alguém nos dá um elogio Lembras? Lembras dos velhos? Lembras do carnaval Não acredito sem ninguém Até às vezes quando não Quando não As pessoas até podem não gostar muito de nós Para isso já é muito bom para nós Porque já levámos aquela cena Já temos a fasquia mesmo lá em baixo Mas em termos práticos O que é que vocês tocaram? Que versões é que vocês tocavam? Olha O que é que nós tocávamos? Tocávamos Queen Tocávamos Tocávamos NXS Tocávamos Depeche Mode Tocávamos Com um formato muito mais eletrónico Nem sequer tinha bateria Era só loops E cenas e cimaradas E arpeios Como é que um velho não gosta de loops? Epá Eu vi lá um A fazer assim O gajo estava a partir Durante 5 segundos Até caído Definitivamente para o jogo E terem que o vir buscar Depois desapareceu um fracaso Ninguém não viu mais Numa marca Acho que se safou nessa noite Olha Já que falamos de atuações ao vivo Vocês andaram Em todo o Portugal Em digressão Com o apoio da Rádio Comercial Há que dizer Já há um ano nisto A minha pergunta é Vocês ainda não estão fartos uns dos outros? Isso acontece Alguns dias Mas fartos Fartos não Mas isso acontece Não estás farto do Markle De vez em quando De vez em quando Temos que dar um tempo Sim De vez em quando Não dá um tempo De vez em quando De vez em quando De vez em quando Ele faz um conchinho E eu digo Marco Hoje não Mas não me apetece Nuno Não estou para aí virado Não Nós estamos bem Nós somos muito parvos Para nos darmos mal Sabes? Somos muito palhaços Para nos darmos mal Achas que é requerida É requerida uma dose De palhacice E parvoice Para as coisas Para nos levar De uma vida a sério Claro Acho que Quando nós falamos Tu és maluco Eu acho que é positivo Não é negativo Acho mesmo Acho que neste mundo Só podes ter mesmo Um bocadinho de loucura E nós temos muita coisa Que nos junta Não é só a música Temos a taz Que é o nosso sítio preferido Temos o bingo Vocês são fãs de bingo? Entramos o bingo É pá Eu tenho saudades De ir ao bingo Qual é aquele bingo Que há no centro de Lisboa? É o do Lenço O do Lenço O senhor diz os números Sem mexer os lábios É incrível Cada um tem a sua escola Vinte e dois 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 Cada um tem a sua escola Tens que ir ao de Alcântara É o bingo atlético É o melhor bingo Como é que se diz? Cantanas? Não Mas há algumas Que nem sequer são portuguesas Não é bom Porque o pessoal Não é português A dizer os números Então tu não percebes nada Mas é bom Já ganharam alguma coisa No bingo ou não? Ele está sempre a ganhar Está sempre a ganhar Não boa Não é português Tu não percebes nada Não é português 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 Não é português